Em Minas Gerais, o MPF quer mais celeridade na avaliação das obras emergenciais para recuperação ambiental das áreas afetadas pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho. O pedido leva em conta a presença de sítios arqueológicos na região. Apesar da perda de 270 vidas logo após o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, os arqueólogos respiraram aliviados ao saber que sítios arqueológicos, locais importantíssimos, onde existem marcas da ocupação humana, escaparam da Rota da Lama, um deles construído pela Coroa Portuguesa, por volta de 1750, para proteger o negócio da mineração, de ameaças internas e externas, é o forte de Brumadinho. Nem sempre a preservação dos sítios e a mineração combinam. Brumadinho tem 82 licenças de mineração ativas. É uma das cidades com o maior número de sítios arqueológicos de Minas Gerais. São 74, de acordo com o Cadastro Nacional. Mas nem todos saíram ilesos do rompimento da barragem. A preservação dos sítios arqueológicos é uma preocupação do MPF, que acompanhou um levantamento feito pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O estudo revelou que nove sítios foram atingidos e outros, não cadastrados pelo Instituto, foram totalmente soterrados pela lama. As barragens, atualmente, elas caracterizam um risco. Primeiro, por causa das incertezas que estão embutidas nos métodos construtivos delas, que colocam em risco uma série de sítios arqueológicos que não foram diagnosticados adequadamente, exatamente porque não se considerava que essas estruturas ofereciam risco. Então, uma boa parte das coisas, dos sítios que existam ou que eventualmente existam e não tenham sido registrados, a montante dessas barragens estão em franco risco, enquanto, ao menos, os métodos construtivos tradicionais não tiverem sido corrigidos. O MPF acompanha os processos em tramitação no IPHAN, que precisam de prévia autorização do órgão para execução de obras de reparação, e fez uma recomendação para que o IPHAN dê prioridade aos procedimentos que tratam das obras emergenciais de recuperação ambiental da região atingida. É essencial que haja todo um plano de trabalho para que o funcionário leigo da Vale, que está ali só fazendo a reparação ambiental, saiba minimamente identificar o que é um artefato histórico, separar esse artefato histórico e colocar imediatamente para que o IPHAN tome as medidas necessárias para esse catalogamento, não haja perda desse artefato histórico nesse momento da reparação ambiental tão necessária para a provadilha. Música